e aí galera do youtube beleza quem vos fala que é o danielson do canal dicas da hora e hoje eu vou passar uma dica aí pra vocês de como regular o toca cd painer ok é toca cd é muito bom dicas de passagem parelhinho simples né pode ser usada em som ambiente e som pra competição aí até som maior como som de paredão e outros aí e aí vou fazer um regulagem aqui simples aí não tem segredo nenhum sem enrolação ok primeiramente aí deixa aquele joinha compartilha esse vídeo e se inscreva no canal ok bom pessoal primeiramente que vão para a regulagem né vamos aqui em áudio menu áudio ok sub o central né aqui primeiramente que pessoal aqui tem várias opções aqui de regulagem ok mas aqui que eu falo aqui para vocês se você for usar em um som ambiente deixa aí em 80 né já tá reto mais 80 retos aqui e deixa aqui em 80 retos pessoal dá mais um cliquezinho aqui deixa aqui mais um um cliquezinho que deixou em 24 quem é pessoal volta aqui 10 bucha que você tem a regulagem aqui a opção deixa eu deixar até mais 6 mas aqui pessoal se você não quiser dar um ganho aqui para dar aquele gravezinho pode deixar de zerar vai da sua opinião aí ok aqui em hpf tem a opção de deixar em off várias opções também aqui vou dar dica pra vocês deixarem 80 retos aqui também menos 24 quem volta aqui que se deixe zerado pessoal balança aqui também ok aqui em atualização se deixa som ambiente ou é full ok vai do seu gosto também tem várias opções aqui lembrando pessoal que essa opção aqui flat para você que usa aí crossover o processo do diário ok que o flat aqui zera todas as atualizações aqui que você tem aqui nós fez ok não precisa fazer atualização nenhuma no aparelho que processador de áudio ou crossover faz a equalização certinha aí para você tem o seu som de mala ou som de paredão ok lembrando que deixa em flash para quem tem crossover som ambiente pode usar as outras opções ok então deixa aqui em power full volta 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 aqui e aqui em load essa opção aqui se deixa em em mid tem as opções aqui de essas outras opções pode pode deixar zerado aqui em off ou nessa opção aqui em load mid aqui vamos deixar em load ok aqui pessoal subwoof tem a opção aqui deixar revés off né o normal normal pessoal quando você tá com som aí tocando certinho normal ok tocando aí tocando aí e aqui pessoal essa outra opção aqui em reversa para quem tem aí o som invertido né os alto-falante invertido aí tem que deixar revés aqui ok pessoal para dar aquele estocar aí melhor ok aqui vocês pode deixar aqui em subcentral aqui já fiz né aqui já fiz então é isso aí pessoal qualização aí simples fácil fazer muito fácil aqui entendeu simples sem enrolação nenhuma pessoal isso aí essa essa qualizações aí para som simples e som de paredão ok bom deixa aquele joinha se inscreve aí no canal se gostou e compartilha aí ok pessoal falou um abraço até a próxima e aí e aí